No teu altar Eu faço uma oração Expressa o meu louvor Minha adoração Por tudo que fez Sou muito grato a ti Pois não há outro igual Igual ao Senhor Eu sinto tanta paz Nem me imagino sem teu amor Eu já não posso mais Ficar sem o Senhor Eu sinto tanta paz Nem me imagino sem teu amor Eu já não posso mais Ficar sem o Senhor Vou sempre te adorar Te exaltar com todo o meu louvor E a paz que eu sinto vai ficar Vai ficar estampado no meu olhar Vou sempre te adorar com todo o meu amor E a paz que eu sinto vai ficar Vai ficar estampado No meu olhar No teu altar Eu faço uma oração Que expressa o meu louvor Minha adoração Por tudo que fez Sou muito grato a ti Pois não há outro igual Igual ao Senhor Igual ao Senhor Eu sinto tanta paz Nem me imagino sem teu amor Eu já não posso mais Ficar sem o Senhor Eu sinto tanta paz Nem me imagino sem teu amor Nem me imagino sem teu amor E a paz que eu sinto E a paz que eu sinto E a paz que eu sinto vai ficar Vai ficar estampado no meu olhar E a paz que eu sinto vai ficar E a paz que eu sinto vai ficar